Tem alguém ansioso esperando o review do Tobey Maguire aqui? Então chega mais, aqui é o Diego HDM E hoje eu vou fazer o unboxing e review do Tobey Maguire direto lá do filme Spider-Man No Way Home Produzido pela Hot Toys Na escala 1 sexto Muita gente tava ansiosa por esse review Pra ver o unboxing, pra ver como é que ficou o action figure Eu também tava muito ansioso pra completar, fechar o trio do filme, né? Já fiz o review do Andrew Já fiz o review do Tom Inclusive eles tão ansiosos aqui esperando o amiguinho sair da caixa, né? O terceiro Então agora chegou a vez dele Bora ver Miranha Bora ver esse Tobey Maguire como é que ficou Cara, a caixa é bem bonita Não bate a caixa do Tobey da antiga, né? Do filme dele mesmo, da trilogia Aquela caixa do Black principalmente, né? Que é toda aquela aranha em plástico Destacada e tal Muito mais bonita Mas essa caixa é linda Ela é invernizada uma parte, outra parte é fosca, áspera, né? Você sente aqui onde tá o portal do Doutor Estranho Você sente áspero Tá? Bem bonita a caixa E esse aqui não podia faltar, né? Vamos ver como é que ficou o Miranha Vamos lá, vamos tirar ele da caixa Essa caixa foi cara, vai ficar aqui Ó, tem alguns acessórios aqui no blister de cima Vamos olhar São 10 mãos Mais um par de lançadores de teia, né? Então tá aqui, ó Os dedinhos É óbvio que tinha que vir os dedinhos pra apontar um pro outro, né? Eu vou ter que replicar essa cena Não tem jeito E aí as outras mãos Mãos de apoio Mão relaxada Mão pra segurar Mão de soltar teia A metal cut Tá aqui Beleza Agora vamos tirar o blister principal A tampa do blister, né? Sai Daí Nossa Cheirinho de action figure do Tobin Cheirinho de action aguardado, ó Sai plastiquinho Tá aqui, meus amigos Muita gente esperando por aí pra ver isso aqui Eu, meu Deus Como eu tava ansioso, ó Vamos ver tudinho Agora Pags extras Base do Tobin Tá aqui, né? Aquele suporte já clássico da Hot Toys Que tem articulação E o ganchinho central Nós vamos tirar Vamos deslacrar aqui o papelzinho da base O plastiquinho Deixa eu ver qual é o lado certo Esse aqui, né? Ó Primeira mão Primeira vez saindo da base Olha que beleza Olha que beleza Que coisa linda, hein? Aranha invernizada também Olha só como reflete a luz Que legal O nome também, né? Spider-Man No Way Home E a parte vermelha É toda áspera Você sente aqui na dedo, tá? Cara Friendly Neighborhood Spider-Man É o amigão da vizinhança Isso aqui é aquele antídoto, né? Que eles fazem no laboratório Pra cada um aplicar num vilão E tirar o poder deles, né? Tirar eles dali Então esse é um deles Aqui, ó Cara, ficou bonito Só que ele é plástico, né? Assim, eu não vou deixar isso aqui com o Toby, né? Cara, esse aqui Vou fazer uma foto com ele E acabou O único ponto mais meh aqui É isso, né? As teias de sempre que a Hot Toys faz Já tem anos As mesmas teias Ó, tá aqui Teia de arremesso Teia pra segurar em duas mãos E as teias individuais Sempre as mesmas Ctrl-C, Ctrl-V Máscara Né? Costuma vir Nas todas as versões Hot Toys agora Dos Spiders, né? Só que essa ainda não tinha Máscara do Toby Que é diferentona Emborrachada Ah, moleque! Bom, e agora O ponto alto aqui, né? A Red Sculpt Do Toby Maguire Tá aqui, né? O nosso Peter Parker Quarentão Ó, eu quero já fazer Uma comparação de cara Com vocês Porque assim Muita gente fala Ah, mas Ele tá mais magro Ou ele tá mais careca Com entrada Cara, ele tem mais de 40 anos Ele não pode ter Aparência de 20 Não tem como, né? Todo mundo envelhece Eu também Não tenho mais a mesma aparência Quando eu comecei o canal Todo mundo vai envelhecer Então não tem como As pessoas ficam presas À imagem De quando ele tinha 20 e poucos anos, né? E aí quando ele aparece assim Pessoas estranhas falam Olha, mas ele tá mais velho Claro que ele tá mais velho Todo mundo envelhece Então Nada contra isso A Red Sculpt Pra mim ficou excelente Ó Claro que essa aqui Também não é tão boa, né? Essa aqui já tem mais De 10 anos de idade Essa aqui vem com Black Spider, né? A versão vermelha dele Não vem com Red Sculpt O Black Spider Que vem com essa, né? Mas era no momento Que ele tinha 20 e poucos anos Então é obviamente Que a nova é Um milhão de vezes melhor Claro que vai sair O novo Black Spider Simbiont, né? Do Peter Aí dá pra comparar melhor Porque aí vai ser A mesma época, né? Mas é o que a gente tem Agora pra comparar E também Uma coisa que eu quero Deixar destacado Assim como no Andrew Pescocinho com a roupa Ó, tá vendo? Com o uniforme aqui É isso que faltou no Tom O Andrew tem Tá aqui, ó O mesmo esquema de trocar Tá vendo, ó? Aí fica aqui Porque antigamente Ou era o pescoço puro Ou era o uniforme Dentro da cabeça Que era horrível, né? Igual ao Tom Então esse é o meu termo Que é o que fica Parecido com o filme Eles tiram a máscara Mas fica aqui No pescoço aparecendo Então ficou ótimo Isso aqui Não é esculpido, tá? É o uniforme mesmo Que eles recortaram E colaram Emborrachado, tá? Aí tem essa articulação No pescoço E pra mim A RedSculpt Tá excelente Visto isso, meus amigos Deixa eu tirar essa bagunça Agora aqui A gente já mexe no Miranha, ó Ó, ó Esse aqui não vai ter Ah, não Esse aqui saiu Esse aqui também já tá Ah, esse aqui Deixa eu tirar, peraí Miranha livre de plásticos Olha isso Finalmente o Tobi Com o uniforme Atualizado, né? Modernizado Com tecnologias atuais Com sombreamento, né? Com um material Melhor Mais bonito Olha isso, cara Olha isso Olha isso, gente Tamo mexendo no uniforme No Tobi, cara Meu Spyder favorito E esse aqui Deixa eu contar uma coisa Pra vocês Ele tem uma correção Porque assim Saem sempre dois lotes Eu já contei isso Alguns anos atrás aqui Vou refrescar a memória Pra quem não era da época A Hot Toys Eles sempre lançam dois lotes Um primeiro lote Pro público de lá Pra quem mora em Hong Kong Pra galera que compra Secret Base Que é a loja da Hot Toys lá, né? E depois tem o lote Comercial global No primeiro lote O deles Saiu com a teia errada, cara Essa parte aqui, ó Da máscara Essa bolinha cinza central Que junta as teias Tá entre os olhos, certo? Na versão Na primeira que saiu No primeiro lote Ela saiu aqui, ó Na ponta do nariz Tava errado Tava errado E aí todo mundo reclamou A Hot Toys arrumou isso Pro lote global, né? Pro lote que distribuiu Pro mundo inteiro E aí quem comprou lá Provavelmente deve ter trocado Eles devem ter trocado aqui A Red Sculpt lá Pra cada um Eu não sei como é que funcionou Mas ainda bem que eu não peguei Porque o meu é importado Ainda bem que eu não peguei O primeiro lote Então pra você que vai importar Tenha isso em mente, tá? Pergunta pro seu vendedor Se é o lote comercial Que é o arrumado, tá? Dito isso Que uniforme lindo, né, cara? Olha só Se eu não mexer com a articulação É claro que eu tenho que comparar Lá da lado com o antigo Lembrando que o antigo É antigo Ele tem mais de 10 anos, né? Então assim O bicho aguentou aqui Firme na coleção Esse tempo todo Tá todo arrebentado Quebrado, né? Aqui a perna dele é quebrada Ó, esse aqui é Crônico desse corpo, tá? Ele quebra inteiro Ele seca e quebra Nesse corpo desse vermelho Ó, a coloração tem um tom diferente O uniforme é completamente diferente, né? O material Esse aqui ele foi ficando foló com o tempo Ficando tipo um pijama sobrando, né? E a parte azul foi descolorindo E ficando mais cinza E o material do novo Ele é do tipo mais emborrachado Achei bonito pra caramba no visual dele Ó, a diferença aqui atrás também, ó Da aranha É o mesmo miranha, né? Só que com tecnologia diferente de lançamento Bora olhar a articulação agora Como é que ficou Eu quero já começar falando Desse corte no pescoço, né? Porque assim A Hot Toys tem um dilema Ou ela faz o corte no pescoço E você tem a possibilidade De trocar a cabeça E colocar do tobe Com a gola Ou você fica sem a gola E fica com o pescoço todo vermelho Com a cabeça aqui enfiada Eu prefiro com o corte Porque não tem tanta solução Ah, mas tem aquela borrachinha lá Que os gringos colocaram Que troço horrível Eu vi na minha frente Cara, é bonito em foto Doze metros de distância Quando você chega perto Não fica assim Não fica com esse aspecto aqui Porque a gola Precisa ficar Com a diferença do pescoço Não precisa ficar mais saltada pra fora E com aquele negócio Fica o contrário Fica a cor da pele Por cima Disso aqui E de perto fica muito feio Então eu não curti Eu não quis pegar Eu já tive oportunidade de pegar Pro Tom Não quis pegar Porque eu não curti Então a única opção É o corte mesmo No pescoço Não tem o que fazer Então ele tem essa articulação aqui Na Red Sculpt É livre Pro lado que quiser Tá? Ó Você consegue O abrir os braços dele Ele é de clique Tá? De catraca Ó Beleza Você consegue jogar pra frente Ele vai até lá em cima Ele segura Porque é catraca, né? Então a roupa não vai jogar pra baixo O braço Tem uma articulação borboleta excepcional Olha isso Olha isso Cara, eu tô chocado com a textura Cara, é muito bonita a textura Essa teia Você sente tudo no dedo Essa teia aqui Tudo em alto relevo Essa teia é toda em alto relevo Aranha Muito top Vamos continuar aqui O bíceps Gira pro lado que você quiser A articulação dupla no cotovelo O punho vai pra cima Vai pra baixo Pro lado, pro outro Ok A tórax Vamos lá Você tem um ponto de articulação de clique também Ó Tão vendo? Ó Tem essa articulação E o abdômen também Então ó Mobilidade aqui central Tá ótima E as pernas, né? Vamos lá Isso aqui como é um uniforme emborrachado Ele não vai segurar Ó Abretei aqui as pernas Deixa eu ver aqui Vai pra trás só um pouquinho Vai pra frente Vou mostrar pra vocês que a marca vai sumir Ele vai ficar essa marquinha agora aqui Porque tá dobrando a perna, né? Você consegue abrir a lateral A coxa gira lá dentro Da articulação Ele tem uma articulação dupla no joelho Excelente E o tornozelo Que agora não vai ter o problema Que tem o antigo Que o antigo, ó Cara, o antigo Só de você pegar ele esfarelava Então ele é todo quebrado Ele não para, tá vendo? Ó E esse não Esse não tem esse problema Desde a fabrica Desde o lançamento Tem esse problema no antigo E a pontinha do pé mexe também, né? Tá lá Tá vendo? Ficou uma marquinha de dobra Mas essa dobra vai sair já já Em segundos Ela vai sumir daqui Vamos trocar a Red Sculpt Eu sei que tá todo mundo querendo ver Ó Saiu Fica desse jeito Aí você pega aqui a Red Do Tobi Encaixou E agora Tá aqui, mano O Tobi Aranha Eita, nós Que cara Muito bom Eu vou ter que deixar ele assim Na coleção, eu acho Não tem jeito Olha isso, mano Olha isso, cara Fantástico, mano Tô muito feliz com isso E o Miranha preferido Na sua versão Mais recente Até agora, né? Porque ainda vai sair o outro Mas Vamos juntar os Miranha Junta a galera O Boss no meio, né? Tá aqui, ó Ó Ó Olha isso Completei a trindade Não acredito Cara, a trindade Hot Toys Tá aqui Fechei Missão cumprida Ufa Saiu caro Mas valeu a pena Olha isso Peter 1 Peter 2 E Peter 3 Ah Nossa senhora Pra finalizar Não posso deixar De mostrar ele Com o Black, né? Aqui o simbionte Que eu tenho Que é bem raro Aqui, ó Esse simbionte Nessa versão do Spider 3 Ele é diferente Desse antigo Porque O material do uniforme É um pouco mais emborrachado Ele não fica frouxo Sei lá, cara Ele é mais resistente Ao tempo do que esse, né? Tanto é que ele tá perfeito aqui A única coisa Que ele é igual ao vermelho É o corpo Que acaba É quebradiço, né? Então o tornozelo já foi Faz hora Os dois Só a coxa aqui não, né? A coxa ainda tá aqui Sem quebrar Mas o uniforme Tem uma qualidade melhor E Eu quero fazer uma coisa Eu quero testar As Redsculps aqui A toa, né? Só pra gente ver Se funciona, né? Tá aqui, ó Tira do toa E sim o pescoço Deixa eu colocar Essa aqui só pra Nem entra Mas e ele mais velho Aqui no Simbionte? Será que fica legal? Vamos ver se entra, né? Ah, cara Fica bugado Não entra Mas, ó Quase Talvez se adaptar ao pino, né? Mas olha como é que fica legal Ele de Simbionte Ó Não vi ninguém fazer isso Teste aqui, cara Fiquei curioso Ficou legal, hein? Ah, moleque Deixa eu parar agora Aqui o vídeo É, eu vou deixar Essa turma de pé E vamos pro veredito, né? Aguenta aí Voltando aqui Pra parte final Desse mega review Da Hot Toys Com o Tobey Maguire Direto do filme Spider-Man No Way Home Ou sem volta pra casa Action figure Feito na escala Um sexto Trinta centímetros Versão regular, tá? Faltou falar isso Durante o review? Existe a versão deluxe dele Mas aí vem com a caixa Três vezes maior que essa Uma base do Homem-Areia Gigantesca Não precisa Só pra encarecer aqui Pra quem mora no Brasil, né? Frete Esse absurdo Fora imposto Mas esse aqui já foi caro Já foi difícil Que é o regular Com a caixinha simples assim Imagina Com o Homem-Areia O tamanho da melancia, né? Então não dá Não rolou Mas acho que foi o suficiente Eu já tenho o Homem-Areia aqui mesmo Na coleção Da versão black Tá beleza E aí junto dele As peças que eu não usei Ali na frente Dá pra ver Tudo organizadinho Bonitinho As caixas deles ali no fundo E obviamente Os spiders naquela pose Dos dedinhos Que eu tinha que fazer Isso aqui É obrigatório, né? Peter Parker Eu, 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 eu Muito bom, cara Olha só Então tá ali O Tom, né? O Peter do Tom Peter 1, 2 e 3 O Peter do Tom O Peter do Toby E o Peter do Andrew Garfield Os 3 ali Exatamente do filme Sem volta pra casa Todos produzidos pela Hot Toys Vamos chegar perto É difícil expressar O tanto que eu tô feliz De poder Ter completado, né? Ter conseguido os 3 E fechado esse set Claro Fechado sem os vilões, né? Não inclui os vilões aqui Nem acho que pretendo pegar Tá muito caro agora A Hot Toys tá mais caro Do que o normal Tá muito difícil de importar Então tá cada vez mais Difícil de eu conseguir também Eu tô suando Vocês não tem noção Ah, eu nem vou ficar explicando muito Muito difícil Assim, manter os Hot Toys no canal Sabe? E, mas eu tô fazendo um esforço Porque eu prometi Não só pra vocês Mas pra mim mesmo também, né? Eu prometi que eu ia completar Essa coleção É o Spider É o Toby É o meu preferido Eu tinha que ter Essa atualização dele E também o próximo, né? A versão simbionte Do Spider-Man 3 Atualizada, né? Então aquilo lá eu quero também É um sacrifício Que valeu a pena Olha só Pra mim tá perfeito Eu tô muito contente Com esse lançamento Não tenho reclamações Ah, uniforme de borracha Não sei o que Caralho Tem um monte de Spider-Man Com uniforme de borracha aqui Tá tudo inteiro Ela tem 5, 6 anos Que eu tenho Spider-Man Com roupa de borracha Nenhum estragou Então eu não vou ficar Criticando isso Pra mim ele tá mais bonito Tá melhor É, claro que não é Do mesmo filme Mas enfim Tô contente com esse lançamento Pra mim é nota 10 Tá? Esse Toby pra mim tá perfeito O rosto, tudo Tá tudo certo O meu gosto pessoal, né? Cada um tem o seu gosto pessoal aí Tem gente que não curtiu Tem gente que curtiu Fica aí cada um Com a sua opinião pessoal Pra avaliar Onde que acha Pra comprar esse Toby? Primeiro Você tem que entender Que ele tá muito caro Muito caro que eu digo Tipo pra mais de 2 mil reais Tá? E não vejo ele baixando Não, não, não Sinto que ele vai baixar O preço desse Tão rápido não E a versão regular Nós estamos falando, tá? Não estamos falando exclusiva não Tem alguns vendedores Importando ele, né? Aqui nos grupos de WhatsApp Vai chegar no lote nacional Também da Pise Mas eu não sei quando Vai demorar uns meses aí Pra chegar Também não sei o valor Mas provavelmente Vai ser mais caro do que isso Com certeza, né? E tem a AliExpress também, né? AliExpress Aquela história lá Dos impostos e tal Vai ter que conversar com o vendedor Pra ver como é que você vai fazer Mas não tem muitas opções mais Tá difícil A gente tá meio cercado Com Hot Toys Mas eu vou deixar uns links aí Na descrição, tá? Não preocupa não Então pra mim Então pra mim a nota 10 Super recomendo Pros fãs do Spyder E que colecionam Hot Toys Obviamente E o MCU Tá? Mas e você? Você curtiu? Tava ansioso pelo review? Ficou feliz? Como eu? Dizem nos comentários E se não era inscrito no canal Ainda se inscreve Um abraço Fui 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 E aí